Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Por que pessoas inteligentes cometem erros idiotas, o que a NASA, Thomas Edison, Benjamin Franklin e Daniel Kahneman nos ensinam sobre como tomar boas decisões? Por, David Robson. O que a NASA, Thomas Edison, Benjamin Franklin e Daniel Kahneman nos ensinam sobre como tomar boas decisões? Descubra como a humildade intelectual, a mente aberta, a curiosidade, a consciência emocional refinada e o mindset de crescimento nos levam a pensar e viver com mais sabedoria. As pessoas instruídas e inteligentes são menos inclinadas a aprender com seus erros ou a aceitar conselhos. É, quando erram, são mais capazes de criar argumentos elaborados que justifiquem seu raciocínio. Esses erros podem afetar nossa saúde, nosso bem-estar e nosso sucesso profissional. Nos tribunais, podem conduzir a graves erros judiciários. Nos negócios, podem levar à falência e à ruína. Embora esses fenômenos pareçam desconectados, alguns processos são comuns a todos eles, um padrão que vou chamar de armadilha da inteligência. Felizmente, pesquisas recentes começaram a identificar qualidades mentais que podem nos manter no caminho certo, como a humildade intelectual, a mente aberta, a curiosidade, a consciência emocional refinada e o mindset de crescimento. Juntas, elas mantêm nossa mente em ordem e evitam que ela dê uma guinada para um penhasco. Isso significa que, qualquer que seja o seu QI, você pode aprender a pensar com mais sabedoria. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti